Olá, crianças! Eu sou Cris Rochavetes e estou aqui mais uma vez no Momento de Histórias, um oferecimento da Federação Espírita do Paraná e da Livraria Mundo Espírita. Eu sempre trago um livro bem legal para vocês e hoje, ó, são três. Esse aqui é um pouquinho diferente do que a gente vem ao longo das semanas compartilhando. Então, esse aqui é uma coleção da Editora Boa Nova. Então, tem o Fervir por Dentro, Tremir por Dentro e Calma, vai dar tudo certo. Esses livros foram escritos por Kleber Gagliardi e as ilustrações foram feitas por Rafael Sanches. Eu vou apresentar para vocês o Aguar. Por que Aguar? Aguar de anjo, olha lá, e Guar de guardião. Então, essa coleção, ela traz muitos ensinamentos através de palavras mágicas. O Aguar vai ensinando a você, quando tem raiva, quando você ferve por dentro, o que fazer com esse sentimento? Então, o Aguar, de uma maneira leve e descontraída, ao longo de todo o livro, vai mostrando palavras mágicas como E nascerá, que será que é nascerá? E nascerá significa, é natural sentir raiva. E na sequência, ele vem explicando o porquê. Você já percebeu? Coafira. Que era coafira? Quando fica com raiva. O que acontece? Então, ele vem nos explicando. Que preaceia. Preaceira. Que significa, precisa admitir que sente raiva. Porque quando a gente percebe que sente raiva, vai saber o que fazer com ela. Se acalmar, acolher, fazer outras coisas que nos deixem alegres, né? Que mais? Olha só. Escolher como agir, que é escoa. Então, esses livros vão nos dando um direcionamento para trabalhar com as nossas emoções. Fervir por dentro nos ensina como lidar com a raiva. Depois, vem o tremer por dentro. Por que a gente treme por dentro? Quando a gente está com medo. Então, o Aguar vem nos dando dicas de como lidar com o medo. Vamos ver uma palavrinha mágica que ele escolheu aqui? SIDEAL. Que será que é SIDEAL? Ó lá. SINAL DE ALERTA. Quando a gente deve ter esse sinal de alerta para descobrir os nossos medos? Então, ele fala assim. É preciso separar. MER-E-DE-ME-IMA. Nossa, essa palavra foi grande. MEDO REAL DO MEDO IMAGINÁRIO. Como é que a gente vai separar? Então, aqui tem excelentes dicas para que a gente consiga lidar com os nossos medos. E para finalizar, calma. Vai dar tudo certo. Então, o Aguar vem nos mostrando que a gente tendo calma, ó, SEMPONÃO. SENSAÇÃO DE INCÔMODO POR ALGO QUE NÃO ACONTECEU. Como é que a gente lida com isso? Então, aqui, ó, tem vários passos, várias ideias para que a gente não tenha tanta preocupação. E que, no final, a gente saiba que tudo vai dar certo. E ele fala assim, ó, preste atenção no RESPI. Observe sua respiração. Inspire, respire. E assim a gente se conecta com Deus, com Jesus e com nosso anjo guardião. Por isso que esse personagem se chama Aguar. É como se fosse o nosso anjo da guarda, nos ensinando a lidar com as nossas emoções. E acreditando que tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Essa coleção muito bacana, com uma ilustração linda. Ok? No próximo encontro, eu trago mais uma história para compartilhar. E espero que vocês gostem. Um grande beijo nos seus corações. E venham aqui ver esses livros na Livraria Mundo Espírita. Ou através do site. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.